O inimigo não se contenta Saírem vergonhados porque Deus é Deus As calúnias são escala para o meu sucesso As pedradas viram escada para o meu sucesso Quanto mais se levantam Deus me dá vitória Deus me dá vitória, Deus me dá vitória As calúnias são escala para o meu sucesso As pedradas viram escada para o meu sucesso Quanto mais se levantam Deus me dá vitória Deus me dá vitória, Deus me dá vitória O inimigo ele não se contenta Beleja toda hora pra te derrubar Não se preocupe quando ele se levanta É porque tua vitória está perto de chegar Você incomoda e chama ele a atenção Porque você é homem e mulher de Deus Os inimigos vão caindo pelo chão E vão sair envergonhados porque Deus é Deus As calunhas são escala para o meu sucesso As pedrada viram escada para o meu sucesso Quanto mais se levantam Deus me dá vitória Deus me dá vitória Deus me dá vitória As calunhas são escala para o meu sucesso As pedrada viram escada para o meu sucesso Quanto mais se levantam Deus me dá vitória 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 Legenda por Sônia Ruberti